E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Zeclauns, estava interagindo na LiveSafe, vamos lá, cupom CALVO, 30% de bônus, 110 dólar vai virar 143 e vamos tentar forrar aqui na conta do inscrito. Aqui é Invisible, o que é isso Zeclauns? O Zeclauns está pedindo para nós abrir Invisible com 110 dólar depositado, o que faz com um menino desse, abre Invisible? Mano, tem tipo 6 caixas Invisible. É, aqui já vamos direto para o Chorinho, essa é a tru. De Chorinho, o que porra? É o famoso timing, duas caixas e uma ACA de 200 dólar. Vamos continuar. Senhor. Não, agora é aqui até o final. E fé. Imagina, vem mais uma. Mais uma casinha. Será que se a gente abrir as caixas gratuitas, dá para abrir mais uma? A gente precisa de 2,74 a partir das gratuitas. Que vai dar, hein? É, não vai dar não. Mano, depositamos 110 dólar, forramos. Vou pegar para ele uma Shadow Gamma Doppler. 21,73 a gente tem dinheiro para mais uma Invisible. Foi! Ai, não veio. Mas não deu bom para caralho. Profit relâmpago. Vocês veem como que a caixa Invisible é muito timing, né? Ela é muito cara, mas se acertar o timing é um profit massa. Rápido, 9,75. Duas tentativas. Isso porque deu bom na AK, que tipo, é a mais barata dos profit. Podia ter acontecido igual aconteceu com o escrito Guiné hoje. Que depositou 39 dólares e levou a Raul. Na verdade, ganhou a Alp Gangne, pegou a Raul e ainda sobrou um troco de 1.750 dólar. E podia ter acontecido igual com esse escrito aqui, que acabou de mandar mensagem para a gente aqui na live. Filho Germano 77. Já tinha aberto o dinheiro que tinha depositado. Já não estava com mais nada na conta. Estava zerado. Aí o Filho Germano 77 decidiu fazer o seguinte. Ele decidiu, simplesmente, depois de abrir as caixas gratuitas... Vou fazer isso aqui, ó. Pega a visão. Ele abriu a caixa Legendary. Legendary, que é gratuita. Caixa gratuita. Aí ele farmou uma graninha. Abriu duas caixas. Chip Gloves Minim. Ganhou a luva. Vendeu a luva. Maluco. Vendeu a luva. Aí foi abrindo mais caixa. Aí ele estava abrindo a caixa Chip Knife Minim. Não veio. Aí ele ligou o foeira. E a partir daqui, ó. Aqui ainda é Chip Knife Minim, tá vendo? Ele virou e abriu. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco caixas Saulo Minim. Ganhou uma Butterfly... Ganhou a M9 Gamma Doppler de 2 mil dólares. E trocou por uma Butterfly Tiger Tooth. As caixas grátis renderam pra ele uma Butterfly Tiger Tooth. Voltou a 187 dólares. Ele foi abrindo as caixas baratinhas, pá. Estava abrindo de novo o Saulo Mini. Ganhou a Handwraps Couchon. E trocou por uma K-Case Hardened. E depois ele foi pra essa outra caixa. A Haze Minim. Ganhou uma Butterfly Free Hand. E trocou pela Flip Gama Doppler. As caixas grátis fez ele sair de Butterfly Tiger Tooth. A K-Case Hardened. E Flip Gama Doppler. E tudo porque ele decidiu vender essa luva. Ele podia ter se contentado com esse Profit. E estaria completamente certo em ter se contentado com esse Profit. 100% certo. Só que ele não quis se contentar com isso aqui. Ele quis arriscar. E aí, tipo, as caixas grátis que ia ter feito. Ele saiu com uma luva de 77 dólares. Fez ele sair com 1.800. Mais 213. 2.000. 2.000. 2.000 redonda. 2.000. Mais 861. Quase 2.900 dólares. Desse gol.net cupom calvo, hein, irmão? Ó, chegou aqui a faca. Chegou a... Ih, fez e 2. 1.386 reais. Fez e 2, linda. Deixa eu mostrar pra vocês essa Shadow Dagger. Eles ganham uma Doppler que linda. Que acabamos de ganhar aqui pros Eclowns. E quis arriscar. A gente depositou 110 dólares. A gente só tinha 6 caixas invisibles. Ele falou, não, Saulo. Vai que vai. Ganhamos aqui pra ele. 1.386 reais. 271 dólares. 110 dólares. Virou 271 dólares. Como eu depositei pra ele, 100% de lucro pra ele. Se ele tivesse depositado, era 161 dólares de lucro. Como fui eu que depositei pra ele, 271 dólares de lucro. Vamos ver essa faca aqui lá no jogo. Ela veio float 0.01 e pega. Tipo agora. Se a gente não tivesse se contentado com essa AK. Tivesse vendido pra abrir mais 10 invisible. Pode ser que teria dado um abalo sísmico. E não tivesse ganho mais nada. E teria saído zerado. É melhor eu garantir, ó. Shadowzinha, Gamadopter. Linda. Eu não sei agora se ela é Phase 2 mesmo. Pela miniatura ali, eu achei que era. É. É a Phase 2 mesmo. Phase 2. Linda, 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 linda. Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom calvo. Saulo, só pra avisar. Vou colocar em todas as tags cupom calvo. Tamo junto, cremoso. Mano, parabéns, velho. Flip Gamadopter, perfeita. Butterfly Tiger Tooth. Dispensa comentários. E AK Casey Harden que a gente não sabe como é que ela veio. Então, guys. Parabéns aí aos Eclowns. Que teve o feeling da caixa invisible e saiu com essa faca linda, maravilhosa. SGOL.net, cupom calvo. E aí E aí E aí Obrigado.